Olá, eu sou a Mauri Terto, repórter de música e diversão do RuffPoast Brasil e hoje eu tô aqui com o Lineker, revelação quentíssima da música brasileira. Para quem não conhece o Lineker, ele lançou um EP no ano passado chamado Crew, ele lançou três vídeos também das músicas do EP, um dos vídeos alcançou a marca de um milhão de visualizações em cinco dias. Desde então ele tem sido comentado e chamado a atenção, tanto pelo visual, quanto pelo talento, quanto pelo discurso, que incentiva as pessoas a serem o que elas quiserem ser. E eu queria falar um pouco disso com você, Lineker, primeiro do visual, a questão do seu visual pro show e no dia-a-dia, você que pensa o seu visual sozinho, você já tem o apoio de alguém, como que... Eu que penso. Ah. É, tipo, tanto no meu dia-a-dia, tanto pro show, assim, é... Eu sou muito livre com as minhas roupas, vou usar as minhas saias, meus batons... Pra dar certo mesmo, eu precisava ser quem eu realmente era no palco, assim, me vestir do jeito que eu me vestia, sentir, mostrar o meu sentimento do jeito que eu realmente sinto, que ele realmente vem, então é uma forma de mesmo me sentir à vontade de me representar ali, de me empoderar e falar assim, eu vou cantar com roupas ditas femininas, mesmo tendo um corpo biologicamente masculino. A questão do racismo, você tem... você já teve alguma vivência triste com isso, como que você lida? Na escola, assim, tipo, eu acho que pequenininho na escola sempre tem aquela coisa de as crianças brancas e primeiro em as crianças negras, e eu fui esse tipo de criança, tipo, te chamar de mico preto, te chamar de macaco, te chamar de neguinho e do asfalto, e minha mãe sempre, e eu entro quando eu falo assim, minha mãe sempre é na escola, dá texto, assim, tipo, não, quem são vocês pra falar assim do meu filho? Fazia chamar a mãe do aluno e falava com a mãe do aluno, mas em Araraquara também tem um bairro chamado Bairro do Carmo, e que é um bairro de resistência negra de 126 anos, eu cresci, minha família, eu cresci vendo minha família nesse baile, cresci ouvindo histórias sobre esse baile, então, a questão do negro sempre, tava sempre muito presente na minha vida, então, desde pequeno eu já sabia que eu era uma criança preta, assim, isso foi uma coisa ótima que me aconteceu, minha mãe sempre falou, você é negro, você tem cabelo duro, sim, é bonito, não é feio, então, é, acho que desde pequeno, assim, já vem essa coisa do empoderamento, só que depois de crescer, que você começa a entender mais as questões sociais, o quanto é importante você se provar no mundo também, pra, pra falar, não, gente, tira desse desrespeito, a gente precisa ser respeitado, e, e aí trazer isso pro palco também, né, deixar esse palco ser voz de todo esse movimento, falar mesmo das questões pretas, empoderar as mulheres negras, as bichas pretas, as bichas trans, que são negras, que pra gente é sempre duas vezes mais a luta, assim, então, eu achei, é, acho muito importante usar do palco, pra ser também ali, vou falar aqui, vocês vão ouvir o que eu tenho pra dizer também. E como que você faz pra se empoderar no dia a dia, pra resistir, é, a investidas preconceituosas pessoas ou no dia a dia? Passo três batons a mais, coloco um brinco aqui no, no ombro, saio de saia todo dia que eu tento, eu, é, acho que quanto mais eu, quanto mais eu me empodero disso, quanto mais eu, eu me aprofundo sendo o que eu realmente sou, é uma forma também de me empoderar e de colocar pra rua, sim, eu vou, é, é, se empoderar é um exercício diário, então, é todo dia resistindo, é todo dia fazendo, fazendo ser de verdade pra você, pras pessoas também entenderem que aquilo é você, que aquilo é o que você realmente é, assim. E pensando em mais inspirações também, além da sua mãe, em quem, que figuras, pensando nessa coisa do empoderamento negro, empoderamento... E aí tá James... Uma cantora de blues, Alina Simone... Eu andei lendo também que quando você era pequeno você assistia muitos clipes da Mariah... Nossa, Mariah e Whitney... Eu conseguiria te pedir uma palhinha de alguma canção que você curtia delas? Mas... Da Mariah... Tinha uma que... Chama Yolo... Tududu... Oh... Tududu... 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 Oh... Tududu... 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 Mas a Whitney... Eu gosto de Run To You, do Guarda Costa... Tududu... 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 Tudududu... Aqueles agudos filha da puta da Whitney... Mas o vídeo, ela tá correndo assim, tipo... Num fundo todo rosa, com cabelo maravilhoso. E você já tem sentido um retorno do público nessa questão do empoderamento? Muito. Muito. Esse público que precisa de uma voz, que precisa de uma inspiração... Como que tem sido isso, né? É, tipo... A gente recebe muitas mensagens, assim, diariamente, na página do Facebook... Algumas mensagens que chegam na minha... Na minha página pessoal... No Instagram, assim, tipo, falando... É... Eu tava em depressão e eu e vocês me tirou, assim... De um... De um posto de... De desentendimento, que agora eu tô começando a me empoderar, tô falando de quem eu sou... Comecei a usar saia... Me aceito enquanto bicho é preto assim... Muito obrigado por você estar representando todas mais as bichas pretas... E é muito importante isso... Ver como as pessoas se sentem parte disso, assim... E o qual é importante estar fazendo esse trabalho agora também... E não tô fazendo sozinho, né? Porque tá rolando toda uma cena, assim... De mulheres que empoderam... De bichas que empoderam... De trans que empoderam, assim... Então é muito importante estar fazendo parte de tudo isso... E tá dando voz tanto pra mim quanto pra tantas outras pessoas, assim... E espere o dia... Amanhecer... Tchau... 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 Tchau...